O perigo na vida é a lei do retorno. A lei do retorno é quase igual ao poder de causa e circunstância. Um homem cheio de poder, 20 anos atrás, com todo o poder, mais de 20 de segurança, um rapaz chega para mim e me pede um dinheiro para almoçar. Eu sorri para ele e falei assim, no momento não tem dinheiro. Mas aquele homem lá, ele é um artista, ele tem muito dinheiro. O rapaz todo machucado, com o pé cheio de ferro, chegou para o homem. O homem perguntou para o seu segurança, alguém tem um réu aí? E esse rapaz só queria dar um abraço nesse artista. Isso se passa 20 anos. Eu vi aquilo com meus olhos. Hoje o artista não é mais um artista, perdeu tudo. Quem sabe aquele rapaz que estava com os pés cheios de ferro, me digam, na rua, hoje. Porque a vida, as pessoas trocam de lugares. Vocês, após ver esses vídeos, vocês vão ver muita gente que vocês conheciam, que era muito rico, sofrendo dificuldades. Às vezes a pessoa tem uma chance na vida, que tudo dá certo, ele não entende por que tudo dá certo. Tem fazenda, o emprego do ano. Conta cheia de dinheiro, ele pega, pisar no próximo. E você vê pessoas também que a vida toda foi rica e nunca caiu. A vida é assim. Ou seja, retorno, o poder de causa e circunstância. A vida, ela muda o tempo todo. É melhor se você estiver bem, trata todo mundo em sua volta bem. Se acaso um dia você começar a cair, muitos vão chegar e não vai deixar você cair. Pega a visão.